O mercado do seu bairro ficou bem mais forte, bem pertinho de você, tem sempre um mercado rede forte, Mercados Rede Forte, aqui você é mais. Alunos e professores do Instituto de Educação Coronel Patrício Vieira Rodrigues e de outras escolas de Tapes e Arambaré estão participando da oficina Desafio da Aprendizagem Cognitiva. O evento, desenvolvido pelo professor Hélio Calói, tem por objetivo incentivar os jovens a interagir com a escola, mostrando o quanto a rotina escolar é importante para o desenvolvimento de suas capacidades. Com palestras e atividades educativas, o evento vai até a sexta-feira nas dependências da escola. Bom, nós deixamos para fazer essa formação pedagógica nessa semana, porque é um mês excepcional e queríamos, assim, junto com os nossos professores, fazer um trabalho bem voltado à inclusão, sendo que a gente tem bastante alunos com deficiência e gostaríamos de ter um fazer pedagógico mais direcionado a esses nossos alunos, mas com uma formação. Então foi essa a ideia, teve apoio da Câmara de Vereadores, agradeço aos vereadores, também a presidente Vânia, que nos apoiou bastante. Nos emprestaram ontem o local, fizemos lá a abertura, porque estamos ainda em obras, então não conseguimos estar com todo o espaço como gostaríamos, que seria o pavilhão, estamos fazendo ali num salão, mas conseguimos que todos os professores viessem participar, principalmente os nossos, porque da rede municipal nós tivemos um representante só, e das outras escolas estaduais também temos colegas que estão aqui participando. A nossa ideia era, assim, fazer essa formação até quinta, e na sexta-feira o professor se propôs em fazer uma interação, trabalhando com o professor e o aluno. Então tudo que ele trabalhou na terça, não, desculpa, na quarta, quinta, na sexta-feira ele fará, então, essa interação. E a nossa ideia é que todos os alunos viessem participar. Não tivemos adesão, assim, como imaginávamos, de todo o município, mas eu acho que o pessoal que está aqui está gostando. E essa é a nossa intenção, né, que tem, assim, algo bem voltado ao nosso professor e que vai contribuir na ação pedagógica dele depois em sala de aula. E aí